Se você tá afim de uma conta Red Dead Online, uma conta full, com muito ouro e dinheiro, é com meu amigo e parceiro GRF Cristo. Link do canal do parceiro na descrição do vídeo e também tá na minha aba do canal de parceiros que eu recomendo. Conta top full e canal top é com GRF Cristo. Ai, que delícia! O ofício mais lucrativo aqui do Red Dead Online é sem dúvida o ofício do colecionador. Ele é muito bom não só pra você ganhar dinheiro, mas também pra você urpar de nível aí de forma muito rápida. Então se você é principiante aqui no Red Dead Online e ainda não comprou nenhum ofício, o primeiro que eu indico pra você tá comprando é o ofício do colecionador. Caralho, mano! E há quem se engane que não dá pra fazer apenas dinheiro pegando colecionável. Dá pra fazer muito dinheiro com o evento do colecionador que é o ovo de condô. Eu já fiz mais de 15 mil dólares. Eu tô aqui agora com 78 mil dólares. E muito desse dinheiro aqui é com ofício do colecionador, pegando as colecionáveis e também com o ovo de condô. Eu sei que tem muita gente que não gosta de fazer os eventos dos ofícios, principalmente de mercador e do colecionador. Mas acredite, esse evento do colecionador o ovo de condô te dá muita grana. E daqui a pouquinho eu vou passar pra vocês as localizações que eu sei dos três mapas. E dá pra você fazer muito dinheiro com isso. Mas claro que é na sorte, já que as localizações são aleatórias. Então, tanto faz você ir lá e conseguir encontrar o ovo de condô nas localizações que eu vou passar ou não. Tem muita galerinha que já sabe dessas localizações. Então, se você estiver fazendo o ovo de condô e ver que o outro jogador encontrou muito rápido, saiba que ele sabe a localização. Então, com a localização, vai ficar bem mais fácil de você fazer esse evento. Vai ter mais chances de ganhar o ovo de condô. É mentira! Existe no total três mapas onde você vai fazer o evento do ovo de condô. Um aqui em cima, de Anisburgo. Olha só. E essa daqui são as três localizações do ovo de condô nessa parte aqui em cima de Anisburgo. Esse daqui fica bem em cima da cachoeira. Você começa o evento aqui. Faça uma rota, você começa o evento aqui e vem pra cá nessa primeira localização. E se não estiver aqui, vem pra cá, que é bem do ladinho da trilha do trem. E essa terceira localização que fica aqui no telhado, em cima da linha do trem. Essas são as três localizações de Anisburgo que eu sei. Tem mais outras localizações? Tem, mas só essas daqui já te dá muita chance de ganhar o o de condô. O segundo mapa aqui do ovo de condô é perto do Pocho Mazanida, em Taltreves, aqui. E eu sei também três localizações desse ovo de condô. As primeiras ficam aqui. As primeiras duas ficam bem aqui em cima dessa montanha. Até baixinha você consegue acessar facilmente. E fica aqui também, olha só. Fique prestando atenção. Enquanto tiver, sabe, NPC atirando em você é onde o ovo tá próximo. E aqui também mais uma localização. E esse daqui é o terceiro e último mapa onde você faz um evento de ovo de condô. Que é bem abaixo de também hoje. E aqui eu sei quatro localizações, beleza? Aqui é uma área de difícil acesso. Mas tem como você está acessando, principalmente essa parte aqui de montanha. Você vai ter que vir por aqui. Aqui tem duas localizações. Essa daqui é até um pouquinho fácil. Tem mais uma localização aqui. E essas duas bem aqui em cima que você pode estar encontrando o ovo de condô. Com essas localizações que eu passei agora, terá mais chance de você conseguir encontrar o Old Condô. E quando for fazer o evento, boa sorte. E para a galerinha que está iniciando aí no game, o ofício de colecionador é o mais importante na minha opinião. Porque você ganha muito XP. Então você dá um padlego muito mais rápido para estar desbloqueando o nível e comprando o que você quiser. E também você ganha muito dinheiro. A Rockstar recentemente, depois da atualização, deu uma nefada no colecionador porque colocou os itens aleatórios. Mas você usa aí o mapa do Jean para poder encontrar as localizações de todos os colecionáveis. Eu vou deixar o mapa do Jean no mapa do colecionador aí na descrição do vídeo. E realmente esse mapa do Jean é maravilhoso. É incrível porque você consegue todas as localizações dos colecionáveis. Agora uma dica aí que eu vou dar para vocês muito boa. Eu demorei 50 dias jogando 2 horas por dia para pegar os colecionáveis para juntar 10 coleções de cada. Na época eu ganhei uma puta grana, 40 mil dólares. Mas também eu me arrependi porque demorou muito tempo para poder estar fazendo isso. Você não precisa juntar as 10 coleções de cada. Pega todos os colecionáveis que você encontrar pela frente e vende para a Madame Nazar. Agora aqui vai outra dica muito boa. Eu gosto muito de jogar nessa parte aqui do Pântano de Rhodes Sandelis. É a minha parte preferida do mapa. E você pegando todos os colecionáveis dessa parte aqui de Sandelis, de Rhodes. Essa parte aqui em cima, olha só. Mais um pouco para cima do Rancho Esmeralda. Até aqui embaixo de Van Roo. Você pegando nessa parte aqui, você demora 2 horas pegando esses colecionáveis. E você ganha fácil 1 mil dólares. Então é muita grana. Então imagina assim, todo dia você vindo aqui pegando os colecionáveis dessa parte e gastando 2 horas. Em 10 dias você tem 10 mil dólares. Sem falar o puta XP que você ganha pegando os colecionáveis dessa área aqui. Ou você pode fazer o seguinte, dedicar um tempo do seu jogo para você estar conseguindo uma única coleção completa no dia. Que é a coleção de moedas. É a mais lucrativa do jogo e te dá 540 dólares. Então você pode estar juntando todo dia, cada dia, uma coleção de moedas. E vendendo para a Madame Nazar que você também ganha uma boa grana. O colecionador só é extremamente lucrativo e satisfatório pelo mapa do Jean. O nosso querido Jean aí. Que vem facilitando a vida de muita gente com o mapa do colecionador. É por isso que o ofício de colecionador é tão incrível. Se não tivesse o mapa do colecionador, realmente não seria o mais lucrativo. E saiba para você ganhar dinheiro aqui no Red Dead Online, nada é, por acaso, nada é milagroso de você conseguir de forma muito rápida. A única sorte que você vai conseguir realmente é o ovo de Kondor que vai ser um dinheiro bastante fácil. Na pura sorte mesmo. Mas tudo aqui é demorado. Até mesmo um glitch para você fazer dinheiro é demorado. Então para juntar essas coleções aí é bastante demorado. Basta você ter foco e dedicação. Principalmente se você for iniciante aí no game. E puder ganhar dinheiro com o colecionador. Mas vai demorar. Você tem que dedicar umas de duas horas aí do seu tempo para estar podendo pegar os colecionáveis. E aquela parte lá de World é muito boa. Aquela parte do pântano. Porque é uma parte, a gente sabe, plana, de fácil acesso. Não tem montanha. Se você quiser pegar do deserto ou de qualquer outra parte, você consegue pegar. Mas vai demorar muito. Principalmente em locais de difícil acesso. Como aquela parte de Anisburgo. Então você vai demorar muito mais tempo pegando os colecionáveis daquela parte ali. Por isso que eu indiquei a parte do pântano, a parte do Road. Porque vai ser bem mais rápido para você estar pegando. E falando no mapa do colecionador. O mapa do Geo tem dois mapas. O mapa principal do Red Dead. Que amostra todas as plantas. A amostra onde você pode estar pegando também o mapa do tesouro. As localizações possíveis de tudo que acontece aqui no game. É por isso que é tão incrível o mapa do Geo. Então você pode estar acessando aí para estar pegando a planta que você quiser. Também diz o horário dos eventos que acontecem. Então use o mapa do Geo pra saber o horário do ovo de condor. Que é muito importante. O mapa do Geo é essencial aqui para o colecionador. É dessa forma que você consegue ficar rico aqui no Red Dead Online. Apenas com o ofício do colecionador. Espero que tenha gostado do vídeo. Obrigado por assistir até aqui. Valeu demais!